E aí Anderson, muito obrigado por colaborar, cara, foi muito legal a ideia, muito legal mesmo, teve vários altos e baixos que a gente se colocou em cada incrível que a gente teve que sair, sempre teve gente que nos ajudou e tudo mais, e todo o dinheiro que tu dou tá indo direto pra minha instituição aqui de crianças, órfãos, aqui na Mongólia. Aqui na Mongólia já passou tantos países que a gente não sabe exatamente o dia que a gente tá, e cara, assim, sem essas aventuras, sem esses problemas da viagem não seria mesmo, eu acho, a grande missão disso aqui, nessa viagem é que, cara, se fosse fácil a gente não tava fazendo isso ali, então a gente quer quebrar, a gente quer ver as coisas acontecerem pra acabar aprendendo mais e mais e mais, e assim, foi muito legal, e assim, a gente ficou super, super feliz, o pessoal contribuiu e ajudou bastante na campanha, e com certeza a gente foi visitar com a China Nova, os fundos vão ser postos em bom uso, assim, eles precisam bastante lá, então vai ser muito legal, a gente sempre tava discutindo onde é que a gente ia gravar esse vídeo, porque a gente não sabia realmente se a gente ia chegar, porque, pô, vai quebrar uma peça do carro ali no meio do caminho, no meio do nada, e a gente tem que abandonar e não tem o que fazer, então, tá, beleza, vamos indo até onde dá, e se a gente chegar no final a gente grava lá, e aí a gente tá no final, não é mais o final oficial, porque teve uma festa na cidade, lá no meio da praça, onde era, não sei o que tava antes, mas a gente tá no final de lugares aqui, a gente tá na Índio, lá no dentro, na Rússia, e aí a festa era, a cidade tá fazendo uma festa de 300 anos, então o pessoal precisou tirar a nossa chegada oficial, porque a gente chegou um pouquinho mais tarde, uns dias depois de se ter tirado, mas eles botaram as coisas aqui, então a gente tá, a gente tá aqui na chegada, e a gente tá na Sibéria, Rússia, e é bem veladinha de manhã, hoje tá bom, hoje tá com sol, cara, hoje tá bem tranquilo, e a gente largou o carro ontem, a gente não tem mais carro, a gente tá oficialmente homeless, tem carro, o que é estranho, não tem mais chave, porque a chave era uma das nossas coisas principais, a gente a viagem inteira, em 20 países a chave a gente ia receber, ficava preocupado que ia perder, e agora a gente não tem mais nada, é verdade, a gente tem duas malinhas, era isso, e é isso aí, recomendo fazer um dia, se não for fazer o Mongo Rally, não precisa ser o Mongo Rally, isso é uma coisa que a gente descobriu também, teve outras pessoas que não pagaram a inscrição, não fizeram um monte de coisas que a gente fez, e tão fazendo também, até mais barato, demorando mais tempo, levando mais tempo, e tudo mais, não precisa fazer o Mongo Rally, sabe, tipo, vai, pega, se mete em trem, que vale muito a pena. É verdade, vale, 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 com certeza, tirar um tempinho, que além de ser muito legal, tu aprende bastante, e muda a perspectiva das coisas. As coisas principais que a gente aprendeu, assim, é que todo mundo é igual, cara, não importa onde tu vai, no Irã foi o país, assim, que todo mundo fala que era violento, que era extremista, e tudo mais, na borda, foi o país mais legal, assim, bem claro, para a maioria das pessoas que viajou. As pessoas impressionantes, assim, elas vão um passo além do que, tipo assim, a gente acha que no Brasil é antirrospedeiros, e legal, e aberto, e a gente é, e o impressionante é que eles vão um passo além, assim, é difícil até de saber, assim, sem ir lá. É, galera nos parando na cenaleira para nos dar comida, convidando para ir para a casa deles, todo mundo passa na estrada e faz, e buzina e faz tchau, e tal, é, muito legal, assim, essa foi uma boa lição que a gente teve na viagem. E era isso, cara, a gente vai para o aeroporto agora, e vamos começar a voltar, finalmente. É, também indo para o aeroporto, a gente vai para Moscou, a gente vai ficar, a gente vai ficar um dia, vai ficar dois dias, e aí volta para o Brasil. E aí que a gente vai entender, eu acho, que como que, o que que aconteceu aqui, assim, que agora a gente já está há quase dois meses viajando, então, essa loucura virou, assim, o dia a dia, sabe? Aí a gente vai botar em contexto, assim, quando eu voltar, acho que vai ser bem legal. Show! Muito obrigado, cara, por ter ajudado, por ter curtido as fotos, e é isso aí, a gente se fala de novo.